Menorzinho, exibido, gosta de andar no estilo Bota um negócio no bairro, e um barrão no ouvido Todas elas se amam, só porque eu sou mantido Para o povo onde chego, é um diado de vivo Eu só tava traficando, fazendo minha mãe chorar Agora eu tô cantando, é pra bom de me pegar Quebrando as casas de show, montando grana no bolso Dá uma canta pra coroa, fica rico muito novo Quando eu era manovo, perdo e foi um irmão Que saudade você faz, sofrer o meu coração Me olha aí de cima, e agora eu tô cantando Minha vida tá mudando, a família festejando Final de semana, levo a fiel no choro Escolhe sobre essa cara, e mais tarde tá no pós A XR é da nova, e a garupa amazgada Curtindo, me diz amo, posto uma foto no story Com a bola em cima de mim